Emoção, amor, esses são os verdadeiros instrumentos. As cordas se movem e as pessoas dançam no ritmo de suas lembranças. Subo em qualquer palco, alguns só uma vez. As verdadeiras obras-primas celebram a vida. Quando os campos estiverem calmos e o vento parado, vá para casa. Escute e sinta tudo. A felicidade do público sempre faz valer a pena. Uma nota errada é só um feliz acidente. A canção certa pode apaziguar a alma de uma nação. Que movimento agressivo! Ah, eu nem tinha ensaiado isso. Alegre-se-me! Não preciso da sua opinião. Precisamente como um metrônomo. Silêncio, por favor! Sempre fico nervosa antes de grandes apresentações. Uma sinfonia da justiça. Uma sinfonia da justiça. Nenhum instrumento é substituível. Nenhum instrumento é substituível. São como velhos amigos. O ritmo muda. O ritmo muda. E nós também. Esforzando! Era só um decreto. Era só um decreto. Não custava nada. Uma melodia que nos leve pra casa. Eu nunca recusaria um palco vazio. Nem mesmo esse. O mundo é cruel. E só vou parar de tocar quando isso mudar. Eu nuncaặc parava. Eu nunca recusariais de court. Tambémermin com forte aqui também não. Sim, eu nuncacerai queSCarichi ou até para manter sua conta. Nenhum faceu esta próxima vez. Amém nos vem sempre. Assけjosa тестa. Esforzando, às vezes. O caso do perdão. Obrigado.